No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você quanto o YouTube me paga por mês. Eu vou mostrar nos três últimos meses pra você ter uma ideia do rendimento do meu canal. E eu também vou te falar de onde vem esse rendimento, como que ele é gerado e o que você pode fazer pra também ter um canal que gere uma renda pra você. Então não saia daí! Em primeiro lugar, pelo que o YouTube me paga, afinal de contas? Ele me paga pra gravar vídeos pra plataforma? Não exatamente. Na verdade o YouTube me paga porque eu estou gerando conteúdo em cima do qual ele vai gerar publicidade. Quando eu crio meu conteúdo na plataforma, eu faço com que as pessoas venham até a plataforma pra consumir aquele conteúdo. E é por isso que o YouTube divide, me dá um percentual da publicidade que acontece no meu canal. Então todo vídeo que você entra pra assistir no YouTube, você vai ver ali um bannerzinho, você vai ver um vídeo sobre posto. Isso é a publicidade do YouTube que roda em todos os canais. Pra quem ativa isso no canal, isso gera renda pro produtor de conteúdo. E você só pode gerar essa renda se você participar do programa de parceiros do YouTube, que é um programa que você tem alguns pré-requisitos pra entrar. O pré-requisito é basicamente você ter aí pelo menos mil inscritos e você também ter 4 mil horas de conteúdo visualizado nos últimos 12 meses. Se você tiver essas métricas aí que agora é um requisito pra você participar do programa de parcerias, você consegue solicitar sua participação e tendo aprovação você consegue ativar a publicidade no seu canal. Então somente se você estiver fazendo um trabalho sério é que você vai conseguir chegar nesse ponto de ativar. Os primeiros mil inscritos são os inscritos mais difíceis de você conseguir. Essa é a verdade. Então aí está o grande desafio. Se você superar esse desafio, o Google entende que você realmente tem potencial e que você tá fazendo um trabalho sério. Então ele vai te ajudar com isso. Eu comecei do zero também. Os primeiros meses o faturamento começa ali em 5 dólares. Até você poder sacar que o saque mínimo é de 100 dólares. Até você poder sacar pela primeira vez. Pode levar aí, dependendo do seu nicho, dependendo do seu canal, pode levar aí alguns meses, uns 5, 6 meses, talvez até um ano. Mas quando ele começa realmente a gerar, quando ele começa a crescer exponencialmente, aí a coisa começa a valer a pena. Dependendo, claro, da sua perspectiva. O Google faz esse pagamento para os criadores de conteúdo todo dia 21 do mês, se fechar os 100 dólares. Então todo dia 21 do mês, ele envia uma ordem de pagamento para o banco que você cadastrou para receber. Tem uns esqueminhos aí para você conseguir receber no Brasil. E esse banco faz o depósito automático para você. Então aqui no dia 21 desse mês de setembro, que é quando eu tô gravando esse vídeo, eu recebi depois de convertido o dólar e depois de pagar uma taxa de câmbio que eu pago de 20 dólares, deu um resultado, uma renda de R$2.625,10. E no dia, aqui em agosto, o rendimento de agosto, teve também todo mês que você faz essa transferência, no caso eu uso o banco rendimento para fazer esse recebimento do Google, ou ele faz a conversão e eu pago 20 dólares da taxa de câmbio. E no mês de agosto, deu um pouco mais elevado esse valor, mesmo com o pagamento da taxa de câmbio, que deu R$80,00 esse mês, deu R$3.161,47 no mês de agosto. Aqui no mês de julho, deu R$2.380,00. Então, é basicamente esse valor que está rendendo hoje o meu canal. Essa média aí de R$2.500 a R$3.000,00. Então, cada mês ele sobe ou desce, dependendo do engajamento do canal, dependendo dos conteúdos novos que eu tô criando. Às vezes, se eu crio um conteúdo mais viral, ele tem um boom de crescimento, como no mês de agosto ali, ele dá uma crescida rápida nesse rendimento. Então, tudo vai dependendo do trabalho que você vai realizando constantemente. Mas veja, esse rendimento aí, digamos que uma média de R$2.500,00, vamos jogar pra baixo aí, uma média de R$2.500,00, isso é o salário que muita gente trabalha o mês inteiro pra ganhar. E aqui no canal, é claro, isso é um trabalho árduo, é um trabalho de anos, né? Mas hoje aqui no canal, o que eu faço pra manter o canal é basicamente quatro vídeos por mês, eu publico um vídeo por semana. Então, hoje, no início foi muito árduo, foi um trabalho que eu fiz sem ganhar nada por isso, só doação, só doação, mas hoje já deu uma estabilizada e eu consigo produzir um pouco menos, ao mesmo tempo que o rendimento só aumenta, porque o canal só cresce, né? Nesse ponto que eu já cheguei, os inscritos só crescem, mesmo que eu parasse totalmente de publicar hoje, o canal ia continuar crescendo, né? Os inscritos, o engajamento ia continuar crescendo por um bom tempo ainda. É claro que nunca vai morrer, mas ia ter a queda, porque a constância na produção, você tá sempre produzindo conteúdo, é levado em conta pelo algoritmo do YouTube pra distribuição também, né? Pra sugestão do seu conteúdo em outros canais. Então, é muito importante ter essa consistência. Mas mesmo que eu não tivesse essa consistência, ia levar um bom tempo pra isso ter essa queda. Então, de certa forma, é uma renda que pode ser interessante pra muitas pessoas, que é uma renda, é um dinheiro que muita gente trabalha o mês inteiro pra ganhar, que eu ganho hoje fazendo quatro vídeos. É claro que aí, implícito, tem muito trabalho, tem muito trabalho que já foi feito anteriormente, né? Porque pra ter o primeiro saque, eu não lembro quando foi o primeiro saque que eu fiz, mas eu lembro que demorou, deve ter levado quase um ano aí, deve ter levado uns sete, oito meses. Porque no início, o canal é muito mais difícil. O crescimento no início é desanimador. Se você já começou um canal, você sabe que é um trabalhinho de formiga ali no início. É você produzir, produzir conteúdo e você não tem retorno nenhum. Absolutamente nenhum. E você ganha um inscrito a cada cinco dias. É difícil até você chegar a um inscrito por dia. Já é um ganho enorme. Então, passar, quebrar essa linha de resistência inicial dos mil inscritos ali, é muito difícil. Mas quando você quebra a sua próxima meta, até os cinco mil, é um pouco menos difícil. Até dez mil, um pouco menos. E aí vai ficando mais simples e você consegue produzir menos conteúdo e ter um crescimento mais acelerado. E principalmente, se começa a gerar renda daí, de verdade, né? Então, é muito trabalho que você vai realizar por um bom tempo, eu diria que por um ano, pra você começar a ter uma renda mais ou menos aí, que você consiga ter uma renda que, digamos, que substitua o seu trabalho convencional. Se você ganhar aí mil e quinhentos, dois mil reais aí, você consegue ter em dois anos, um ano e meio, talvez você consiga chegar nessa renda com muito trabalho árduo. Mas depois é só você manter. É uma renda mais estável do que você ter um emprego, na verdade, né? Porque aqui depende mais de você. A não ser que você faça... no seu canal pra você ser bloqueado, você perdeu o seu canal. Mas isso é só se você quiser, só de propósito que a pessoa consegue fazer isso mesmo. Mas o importante pra você saber é que tem todo esse trabalho por trás, tem o trabalho árduo por um bom tempo pra depois você colher. E o importante é que você colhe, é que realmente dá resultados. É claro que todo esse rendimento tem muitas variáveis aí dentro, né? Pra você... que influenciam nesse valor. Então, por exemplo, tem canais com o mesmo número de inscritos que o meu, que tem um rendimento duas vezes maior ou duas vezes menor. Isso vai depender também do nicho que você atua, vai depender da região, né? Que assiste o seu canal, como por exemplo, meu canal é pessoal de Brasil e Portugal, né? E sua maioria. Cada país tem um CPM, que é o indicador, né? De custo por mil visualizações, que é o que eu recebo por mil visualizações. Então, isso influencia por país que assiste o seu canal, influencia também pelo nicho que você atua, porque isso vai influenciar também na publicidade que é mostrada. A publicidade que é mostrada, ela vai ter lá um lance mais alto de palavra-chave, vai ter um lance mais baixo e isso tudo vai depender do mercado que você atua. Isso vai influenciar no rendimento do seu canal também. Então, tudo isso são fatores relevantes. Então, eu não posso te dizer que todo canal com a quantidade de inscritos do meu canal tem o mesmo rendimento que eu. Terão canais com muito mais rendimento e canais com muito menos. Tem canais com milhões de inscritos aí que tem rendimento de milhões de reais, mas também tem canais com milhões de inscritos que não chegam a um milhão de rendimento. Então, isso depende muito do seu mercado mesmo. E a melhor forma de acelerar essa geração de renda no seu canal é você gerando conteúdo que as pessoas querem ver. É você falando sobre assuntos populares para atrair mais pessoas, para gerar mais engajamento, mais movimento, para que você gere mais rendimento. Aqui no canal tem um dos vídeos mais vistos aqui do canal, que hoje, se eu olhar aqui na estatística, ele é um dos vídeos que gera mais receita para o meu canal. Nesses últimos 28 dias, ele gerou 58 dólares. Só esse vídeo gerou 58 dólares de receita. Então, às vezes, você acerta no vídeo e ele vai gerar muito rendimento no seu canal. Então, você olha para aquele vídeo e fala o que eu acertei aqui. E tenta simular isso em outros vídeos também. Tenta fazer isso, atualizar. Às vezes, é um vídeo desatualizado. Tenta criar uma versão atualizada para sempre manter essa geração de receita lá em cima. Então, vai ter conteúdo que vai gerar mais receita e vai ter conteúdo que vai gerar receita nenhuma. Cabe a você analisar o que tem trazido resultado para você e trabalhar mais em cima disso. Agora, eu quero saber de você se você já gera receita com o seu canal. Como que tem sido essa geração de receita? Se você tem trabalhado seu conteúdo com foco nisso? Compartilhe aqui comigo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal. Compartilhe também nas suas redes sociais. Hoje eu fico por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho